Agora nós vamos entender a dinâmica de como que você faz validações aqui utilizando o Laravel Liveware. Hoje, por exemplo, se eu tento inserir um novo tweet aqui, não tem nenhuma restrição, ele simplesmente insere aqui com conteúdo vazio. Se no meu banco de dados eu tivesse definido essa coluna como Wable, tivesse alguma restrição mais específica no banco de dados, podia gerar um exception aqui. Não foi o caso, mas é interessante a gente validar isso. Uma das várias formas de validar isso, eu vim aqui no meu próprio componente, então dentro de app, http, liveware, vim aqui no nosso componente que está, nossa class que está fazendo a inserção, nosso registro aqui, crio aqui uma propriedade, put to protect, rows, e aqui eu passo um array com todas as validações. Então no caso aqui, vou chamar essa variável de content, que ela está até com um nome estranho aqui, Então ctrl D aqui, content, deixa eu já atualizar a minha view também para deixar com o nome correto, para fazer o bind com o nosso content, então dentro de resources, views, liveware, show tweets, aqui a gente está fazendo o bind com o message, eu vou passar para content. Resolvido, ok, vai continuar funcionando da mesma forma, simplesmente utilizar o nome da variável, legal. Então aqui, eu vou falar com o nosso content, e aqui eu passo as validações, então eu vou falar aqui, o preenchimento é obrigatório, então required, veja que as validações é da mesma forma aqui, como se trabalha no larval normal, aliás aqui é larval, então o preenchimento é obrigatório, a quantidade mínima vai ser, por exemplo, um tuj tem que ter no mínimo 3 caracteres, e o máximo de 255. Apenas isso, apenas isso, se tivesse mais campos que eu quisesse validar aqui, bastaria passar os valores aqui das validações, e aqui antes de criar, eu faço um disvalidate, validate, onde é isso? Validate, eu podia passar as regras aqui direto, mas como eu já defini nosso atributo ali, nossa propriedade, ele já entende, ele já consegue absorver, que as validações são justamente as que estão aqui. Ok, fiz isso, se eu tentar inserir agora, ele já não vai inserir mais, porque está validando, não mostrou o nosso erro aqui, está dando erro aqui, falando que o nosso index content não existe. Veja que os receptions aqui, fica até bem mais claro aqui também, a gente precisaria ficar debulgando a big network e tudo mais. Então, eu não consigo encontrar esse content aqui, aqui está ok, content content, ok, está tudo certo aqui, deixa eu transar aqui de novo. Estava faltando atualizar, enfim, agora está ok, veja que está tudo certo aqui, simplesmente não está exibindo nossa mensagem de validação aqui, porque eu tenho que exibir essa mensagem de validação. Onde que eu exibro isso? Aqui na nossa view, onde eu quero colocar aqui nossa validação, aqui eu verifico se existe um erro no nosso content, então aqui a gente pode utilizar aqui a diretiva error, então error and error, então se existe um erro no nosso content, que é o que está fazendo o bind aqui, eu posso exibir justamente a mensagem específica de erro do nosso content, então passa aqui o nosso message. Vou deixar tudo na mesma linha, para ficar mais enxuto. Por enquanto, para passar na minha class, nem nada, simplesmente vou imprimir o erro que ele me gerar aqui, então se eu mando aqui, veja que vai estar falando que o nosso campo de preenchimento é obrigatório, legal, se eu coloco dois caracteres, ele vai dar um erro também, vou falar que precisa ter no menu 3, e se eu coloco mais de 255, obviamente ele vai dar um erro também. E se eu atendo as regras de validação, ele já cadastra perfeitamente. Então a gente já está conseguindo validar com sucesso aqui, utilizando aqui o Laravel Liveware. Veja que essa aqui é uma das formas, se você quiser conferir a documentação, tem muitas opções legais também, como customização de mensagens, e tem muito mais recursos além disso aqui. Mas isso aqui já dá para a gente ter uma ideia muito legal da dinâmica, e como que a gente pode fazer para trabalhar com as nossas validações aqui, e o céu aqui já é o limite para a gente prosseguir com essa dinâmica. O ponto legal também, que vale ressaltar, sempre que você quiser curiosidade para entender toda a dinâmica aqui, veja, quando eu faço uma action, ele faz uma ação aqui, e aqui a gente tem todo um controle de tudo que foi feito, embora aqui na nossa view, a nossa implementação foi muito simples, quando acontece uma ação, um two-way data binding, enfim, tem muitos processos que acontecem aqui no background. Embora isso seja irrelevante, mas é interessante para nível de curiosidade, para saber que vários processos acontecem aqui, para tornar o nosso trabalho muito mais simples. Aliás, nosso trabalho aqui está super simples, a gente tem uma aplicação já com uma dinâmica bem legalzinha, que a gente vai aprimorar ainda mais, e veja que foi bem tranquilo de trabalhar com todo esse processo, aqui utilizando basicamente um controller e a nossa view, utilizando aqui os binds. Muito legal esse conceito, que o LiveWare trouxe novo para o nosso desenvolvimento.